Eu entendo que a polêmica vem de ambos os projetos. O projeto número 1, que é da planta genérica do município de Alto Garças, esse daí ele está ainda em trâmite, ele acabou de sair da Comissão de Constituição e Justiça e entrou para a Comissão Financeira. Mas a gente precisa de esclarecimentos. Já houve audiências no ano de 2022 ao qual os munícipes alto-garcenses pouco têm participado. Então faço convite para que no dia 9 de maio vai ser divulgado novamente redes sociais, transparência tanto da parte da Prefeitura quanto da Câmara e até mesmo nas minhas redes sociais para que as pessoas entendam a necessidade de vir, porque relaciona isso com a planta genérica do município de Alto Garças. Então fiquem atentos a essa data do dia 9 de maio. Também vem aí agora já com positividade de retorno com agendado o horário às 15 horas na data do dia 27 de abril, para que esse daí a gente faz o convite estendido aos nossos servidores que têm interesse ao projeto de lei número 6, que também é muito polêmico e está sobrestado esse projeto. Então até que haja essa situação da audiência esclarecida, que é o momento onde os servidores, os vereadores e a própria gestão vão estar aqui num bate-papo para entender a solicitação desse projeto de lei vindo da gestão. Faça o convite ao qual todos possam participar, é de interesse de vocês e que vocês façam uso desse momento de palavra e de entendimento do que vai acontecer.